Hum 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 Meu sangue Yeah Hey Yeah E foi assim Meu sangue é um lar que ainda não estou pronta para ti Só esperança Desta esperança que essa habilidade me fez sentir E não entendo como é que ela me trouxe na cabeça E eu vim pulo quando tava aqui às pés Depois aparece contra mim que é mais que sempre é essa Mas não há volta Nem consigo olhar pra ti Não, não encosta Se me tocar Já me senti, tô a sentir E eu tenho isso tudo E que ainda te quero aqui Não me não vou entender Yeah Yeah Não me encerras Ai Eu vou te dar o que me apedas Eu vou me afastar mais Eu vou me afastar mais E ainda sei o que és me aqui Ai que Não teves tão a confundir Só tentaste me encher e engundir Yeah Eu vou te dar o que é que ela me Eu vou te dar o que é que eu amei Eu vou te dar o que é que eu amei Não percebes, ai, eu vou te dar o que me pedes Eu vou me acostumar, que tão vivas e não sou de sete Vai de frente, tu consegues, mas quando o teatro peres Vem e não falta mais Sete, 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 para Não percebes, ai, eu vou te dar o que me pedes Eu vou me acostumar, que tão vivas e não sou de sete Vai de frente, tu consegues, mas quando o teatro peres Vem e não falta mais Subacar Subacar Subacar